Fala galera, beleza? Aqui é o Getaway, trazendo mais um vídeo para vocês de Need for Speed. Nesse vídeo aí eu vou estar comprando meu novo carro aí, porque o Civic é tração dianteira e eu não estou conseguindo fazer drift com ele, né? Aí tem umas corridas aí que exigem drift e tal, aí eu vou estar comprando aí um carro tração traseira. Lá no fundo vocês estão vendo uma BMW lá do Most Wanted, que essa aí foi a BMW que eu ganhei porque eu comprei a versão Deluxe do jogo. Mas eu não vou estar usando ela para fazer drift, eu vou comprar um carro novo aí, porque eu uso ela mais para dar um rolé aí, para tirar uma onda na rua mesmo, só para andar massa. Eu quero mesmo é comprar um carro e customizar, ela já vem customizada. Vou comprar aí o Nissan Silvia 180SX e vou dar uma tonada de leve nele aí, para a gente poder sair na rua, porque sair com ele feio desse jeito aí não dá, né? E aí E aí E aí Música 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 Filtro de A. Filtro de A também dá um ronco bacana, dá um ganho pouco na potência, mas é bacana. Vou botar um intercooler no carro aqui pra esfriar o motor, né? Porque o carro de drift esquenta pra caramba. Sistema de combustível, né? Porque o bichão agora vai precisar de mais alimentação, né? Porque tá com o motor mexido e tal. É, só me sobrou 337. Vamos ver se dá pra colocar alguma coisa a mais. Vou mexer aqui no sistema de ignição aqui. Beleza. Troquei os cabins de vela. Agora vamos pra rua, né? Testar o carro. Vê como é que o bicho tá andando, né? Sente o ronco desse motor, velho. Olha só. É, tá bom demais, velho. Meu Deus do céu. Vou marcar aqui um lugar aqui pra gente poder ir, pra poder testar o carro e tal. Ver se eu consigo fazer uns drift nele. É a primeira vez que eu vou estar fazendo drift no jogo. Eu nunca fiz drift nesse jogo. Deve ser completamente diferente de outros jogos aí que eu joguei. Porque esse jogo aqui é arcade, não é simulador. Mas vamos lá, né? Vamos devagarzinho aí. Só na manha, sem desobedecer as leis de trânsito. Tem a câmera do Capu aqui. Não tem a câmera interna, infelizmente. Mas é massa. Já dá pra brincar legal. No vídeo eu vou gravar mais com a câmera de fora. Porque é melhor pra vocês verem. O ronco fica melhor. E eu também acho melhor ver de trás o carro nesse jogo. Já tentei dar uma escapadinha de leve aí. Só pra brincar. Vamos ver se eu vou conseguir fazer drift de verdade aí, né? Vamos parar no sinal vermelho aqui, né? Porque eu sou um cara certo, que respeita a lei de trânsito. E abriu. Só foi eu falar. Vambora. Primeira tentativa aí, de drift, no Need for Speed. Já tô errando muita marcha aí, por causa desse... ...desse sistema aí de câmbio sequencial que eu não tô acostumado. Mas vamos lá, né? Vamos tentar aí, né? Vamos ver o que dá aí. Eu fico querendo engatar a terceira, velho. Aí faz eu voltar a marcha, tá ligado? Caralho, que merda, velho. A polícia me viu driftando, velho. Vamos dar uma fuga, vamos dar uma fuga, vamos dar uma fuga. Não pode parar, não. Acabei de tornar o carro. Imagina se a polícia prende. Tomara que ele não tenha nota da placa, mano. Vamos fugir aí, vamos fugir. Vamos ver se ele nem vê o rastro. Tentar vazar rápido aqui, porque ele não pode ver nem a cor. Aí, já não tá me vendo mais. Vamos andar de lado aí, vamos andar de lado. Vamos andar de lado aí, vamos andar de lado aí, vamos andar de lado. Vamos andar de lado aí, vamos andar de lado. Vamos andar de lado. Caralho, fodeu. Tô falando que o cara não viu nem a cor do carro na fuga. Chegou aí, me viu, investigou, olhou bem, foi embora. Não tinha certeza se era eu mesmo. É, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, dá like, se inscreve no canal. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau.